Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo Primeiramente agradecer nosso senhor, obrigada meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo E agradecer a todos vocês, um grande beijo a todos, sou muito feliz com tudo pessoal Então pessoal, vocês não vão ver do outro lado a Sarinha dando um bom dia, interagindo com vocês Porque a Sarinha está estudando para as provas para entrar de férias Então o meio período dela está acabando de aulas e mais aulas Então ela está se dedicando hoje no domingo estudando bastante Aliás não no domingo, mais na semana também Mas hoje eu digo assim, a Sarinha não vai me ajudar na filmagem porque ela está estudando Então para as pessoas que perguntam, cadê a Sarinha que não vai ver a vozinha dela no vídeo Ela está ali no quarto estudando desde a muito cedo hoje, ela acordou para estudar Então bora lá, volta aqui meus amores Aqui eu vim compartilhar com vocês, eu nem falei o que, o nosso almoço de domingo Que eu passo a semana inteira esperando esse momento de compartilhar com vocês, tá? Então bora lá Gente, aqui eu comprei Esse Ó, deixa eu mostrar o preço Aqui é um coração Bovinho, é que tem a marca, né? De boi 10,37 Eu ainda não abri ele Como a Sarinha gosta, eu também gosto Hoje eu vim resolver fazer A gente não vai comer esse coração todo que é grande Vou fazer só um pedaço Decoração assado na brasa Depois que ele esfria ele vai ficando duro Quando ele está quentinho ele ainda é bem molinho Nossa gente, o negócio aqui está complicado Então eu vou fazer ele ali na brasa Eu já vou acender o fogo Vou mostrar para vocês um pouco Acendendo ali o fogo, tá? Olha Olha como é um coração de boi, gente Ele é grande, olha Nossa É muito grande Ainda tem essa parte aqui, ó Então ele é mais ou menos nesse sistema Eu acho que lá na hora, né? Ele zabe ele Que eu acho que é um coração Ele é assim O de boi, né? Eu acho que o do ser humano, meus amores É parecido com esse Eu acho que o coração do ser humano é dessa mesma forma Só que menor, né? Aqui de boi Porque o boi é grandão Então bora lá Aqui eu vou tirar um pedaço, gente Eu vou tirar esse mais maciço aqui Para fazer Um pedaço desse E vou tirar um pedaço dessa Dessa parte bem aqui Para fazer Um churrasco E essa outra parte aqui Eu vou guardar na geladeira No congelador Para fazer outro dia, tá? Porque se fizer isso tudo, gente Vai extravagado Porque ninguém vai conseguir comer isso aqui tudo, não, tá? Ah, e tem toscana também Que ela estava no congelador Daquela outra vez Que a gente compra muita toscana Eu deixei no congelador E agora que eu deixo Botei ele fora para ir descongelando Então hoje, o almoço e o domingo Eu vou fazer um churrasquinho Com das coisas, né? A gente vai fazer um churrasco Já, já eu vou Eu não vou cortar Porque ele vai ser Vou colocar na grelha Essa forma que vocês estão vendo Ele grande assim Eu vou já colocar sal Para ele pegar um sal bom Então ficou esses dois pedaços de coração aqui Para ser o nosso churrasco de hoje Então já eu volto mostrando Mais um pouquinho Do nosso almoço de domingo Então, pessoal A gente tem que ser do principal De mostrar a carne Que também a gente comprou, gente Para fazer o churrasco Por isso que eu não vou fazer muito coração Porque tem, ó Essa carne está muito bonita Então, eu comprei Quando eu vim do meu trabalho Aí o boi estava sendo Tipo assim, recebido na hora Então não era uma carne de muitos O dia congelada não Eu coloquei na geladeira Por isso que ela está assim Com essa aparência de gelada Mas ontem quando eu comprei Ela ainda estava morninha Que o boi tinha morto Tinha chegado lá E estava no frigorífico, tá? No lugar onde vende carne Então, aqui eu comprei Isso aqui tudo de carne A gente vai já levar Para assar na grelha Já, já eu vou salgar Isso aqui tudo E já, já a gente volta Mostrando mais um pouquinho Então, pessoal Já estamos aqui fora Aqui a churrasqueira Que a gente vai fazer Esse delicioso churrasco Eu vou tirar aqui Um pedaço Isso aqui, gente Aquela Coisa de ovo Aquela de ovo Que você compra o ovo Tirando a metade Então, eu vou cortando Um pedacinho assim, ó Fazendo um almoço De domingo diferente Aí, para vocês Que dizem que Os almoços Estarra sempre a mesma coisa Rotina Então, eu estou saindo Por conta da rotina Botei a cara no sol Gente, o sol hoje aqui Está maravilhosamente quente Maravilhoso o sol Muito quente O sol O céu muito azul Estarindo assim Estou tirando ali também Um azarcerola, gente Depois eu não acho o pé De azarcerola Só que cai mais azarola No chão Do que fica no pé Era para ser o contrário Mas madurinha Porque tem tempo que tem Tem tempo que não tem É por meses Então Comentem nos comentários Como é que vocês fazem Para acender O fogo da churrasqueira De vocês Aqui a gente pinta o carvão Coloca aqui um pouco Desse carvão Precisava de carvão Gente Gente, esse aqui está mais tudo Quebra Bota uns dois Olha, ficou da minha mão Seja de carvão Desmiudinhos São melhor Vou pegar Só mostrar um pouquinho Para vocês Agora quando a gente mostrar Já vai ser Esse fogo Aceso Colocando A carne Então até já Então pessoal Voltando Vou mostrar mais um pouquinho Do almoço de domingo Então pessoal Diz que eu ia tirar O almoço Era lá do pé Diretamente tirada do pé Gente Ela está novinha A gente está passando Nesse momento Um avião Aqui No céu Daqui da onde eu moro Vocês estão ouvindo? Deixa eu ver Se passa essas horas De avião Aqui não tem nem costume Gente De passar esses aviões Esse horário Mas sempre quando passa Meia noite Quando eu estou Em me aquetar Sempre tem avião Passando Então voltando Aqui as acerolas Gente Acabei de tirar Esse aqui já dá Um suco Um sucozinho natural Um pé de acerola Que eu tenho aqui Sem adro Esses adro Esses veneno Que as pessoas colocam Nas frutas Nas plantas E etc E tal Não tem Só naturalmente Nasceu esse pé de acerola Ali no meu quintal Que a vizinha tinha um pé Aí eu acho que caiu As acerola pra cá E aí germinou E nasceu Um pé de acerola Também aqui No meu lado Do meu Que eu não tenho quintal Gente Eu só tenho um bequinho Aqui do lado Mas um dia eu faço Um tuperice bequinho Um tuperice quintal Do lado Que do fundo Não tem um quintal Então aqui está as acerola Deixa eu colocar as acerola Pra cá Só que hoje Eu não vou fazer Esse suco de acerola Porque eu já quero Hoje é suco de maracujá Eu já tenho Um suco pra fazer De maracujá Aqui tem o feijão Sempre quando eu vou fazer Feijão Eu deixo ele de molho Primeiro Não sei por que Mas sempre deixo Primeiro pra economizar o gás Né? Porque gás está caro Aí vou trocando a água Essa água aqui Eu já vou trocar Mais uma vez Esse feijão aqui Eu vou fazer um delicioso Vou fazer um delicioso Misturado E aqui a gente tem Uma saladinha Gente Hoje eu vou comer Uma salada de maionese Saladinha Então O que que eu vou fazer Eu vou Colocar essas bichas aqui Pra ir pra Pra fazer Na panela de maionese Que é mais rápido A salada nem lava Gente Eu lavo ela Mas ela ainda vai ser Fervida Na temperatura Do fogo Não tem bactéria Nenhuma Que te resista Não é? A sujeira Nenhuma de mercado Mas eu estou lavando Aqui mais uma vez Pra vocês verem Mas com Às vezes Eu já fiz salada E as pessoas colocaram Assim Nossa Dizendo que ela Estar do mercado Ela coloca no fogo Mas é porque O fogo Gente Ele mata qualquer coisa Não é? Porque É muito quente o fogo Se ele não matar O baticéria Deve que ficar Nessas verduras Olha Lá vem duas águas Agora Essa outra água Aqui Eu já vou colocar Pra Pra consinhar Então Eu vou levar Essa outra salada Pra Cozinhar Eu quero fazer Uma salada Uma salada Cozida E Gente Eu volto mostrando Mais um pouquinho Desse dia maravilhoso De domingo E comente aí Nos comentários Como é que está sendo O domingo De vocês Pessoal Então Pessoal Mostrando mais um pouquinho Do meu almoço De domingo A carne acabou De sair ali Da churrasqueira Já já mostrou lá A gente assando Aqui a carne E aqui o coração Elas assadas Assim parecem Toda a mesma coisa Tem gente que gosta De carne De churrasco Mal passada Tem gente que já gosta Bem assada Né Essas aqui Eu vou já cortar Os pedacinhos Pra gente montar Nossa mesa E nosso almoço Eu estou cortando Ela aqui Os pedaços É na hora De almoçar Gente Gente agora Eu estou me filmando Só Desculpa aí Se você não estiver vendo Comecei a filmar Só um pouco Tá E aqui Eu vou terminar Já de cortar E mostrar pra vocês O que eu estou fazendo Por enquanto Aí aqui Eu cozinho a salada Eu estou cortando A salada A salada Tá cortadinha Aqui Eu já tirei a casca E já cozinhou Como eu estava Precisando da pressão Pra cozinhar A salada Falta descascar Essas outras aqui Que é o chuchu E a beterraba Pra colocar lá Aí eu fiz Esse feijão Coloquei no fogo Sem pressão Esse feijão Aqui pessoal Acho que vai De vocês ver Ó Ele tá cozido Eu não Cozei ele na pressão Foi aqui Nessa panela mesmo Aí eu vou fazer um misturado Muito gostoso Desse feijão aqui A gente vai A gente vai comer hoje Um churrasco Com esse feijão misturado Uma saladinha E já já faço um suco Né Como eu falei pra vocês O feijão já tá molinho Eu vou levar ali Pra gente fazer O misturado E quando a gente voltar Já vai ser Mostrando essas coisas Essas delícias Lá na mesa Então até já Então pessoal Chegou a melhor A hora do nosso Almoço de domingo Gente eu fiz o suquinho Como eu falei pra vocês Vou colocar aqui Essas pedrinhas de gelo O suquinho de maracujá Com pedrinhas de gelo É muito bom Comenta nesse comentário O que que vocês almoçaram Nesse domingão Maravilhoso Deixa eu levar Aqui pra fazer Meu prato Aqui ó Eu disse que ia fazer Um misturado De arroz com feijão Tá aqui Saladinha de maionese Saladinha de maionese Básica E agora pessoal Chegou a aula Gente Ainda hoje Tem coisa assando lá Mas daqui que eu espero Tem as toscanas Assando ainda lá E coração Mas como aqui Já tem pedaço suficiente Ó Aqui em casa A gente tem pessoas Que gostam de comer assim Ó Ela mal passada E já tem gente Que gosta de comer assim Ela bem Sapecada Então aqui tem Dos dois gostos Tem pra quem gosta De sapecada E tem pra quem gosta Ela ao ponto Como vocês estão vendo Aí vou pegar Esse pedacinho Colocar aqui Aqui de ladinho E meu prato ficou Dessa maneira Que vocês estão vendo Ah Esse aqui é o pegador De salada Gente Que também Dá de ser pegador De carne Eu já descobri Então meu prato Ficou assim Gente Isso aqui Isso é o primeiro round Né Quando chegar As toscanas Que eu tô No momento Se diz Que tá sendo assada Ali na churrasqueira Elas são apimentadas Aí vai ser Outra vez Que eu vou comer Então meus amores A gente vai finalizar Pra aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Gente Eu fico ali assando A carne Fica um calor A quentura tão grande Que dá Ó Vai um suquinho De maracujá geladinho Ai Agora Pô Assando A carne Vem se a toscana Tá um pouco Gente Mas não que tá Já a toscana Eu gosto de comer Ela bem assadinha Então ela ainda não tá Então A gente vai finalizar Por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Desse meu humilde Almoço de domingo Um grande beijo A todos Que nossa mesa Seja sempre assim Farta, cheia Que Deus abençoe A nossa semana Que está começando Hoje Tá meus amores Muito obrigada Pelo carinho de vocês Muito obrigada A todos vocês Que comentam Tudo que deixam Gostei Todos que assistem Meu vídeo Do começo ao fim Muito obrigado A todos Que Deus recompense Vocês 100 vezes mais E onde estiver chegando Esse vídeo Se eu venho colocar A paz O amônio Em todos os caracol Beijo meus amores Fiquem com Deus Até o nosso próximo Tchau